Pai, eu vou pra minha aula. Não vamos mais conversar sobre o que aconteceu ontem, mas eu quero que você saiba que foi a gota d'água. Eu sei que eu já te falei isso várias vezes e você não deve estar acreditando em mim. Mas chega uma hora que é verdade. Não é mais só uma ameaça. Eu tenho todas as informações sobre as clínicas de reabilitação. As melhores. E o meu avô se dispôs a pagar pelo tratamento todo. Que ele, como eu, como todo mundo, pai, quer te ver bem, quer te ver curado. Livre desse maldito vício. Eu posso fazer o tratamento em casa? Não pode. Não pode, pai. Olha só, eu não me recuso em fazer nada que você me peça. Eu só não quero ficar preso. E eu também não quero ficar longe de você. Mas vai ter que ficar. Vai ter que ficar, pai. E eu também preciso desse tempo pra mim. Eu já voltei ao dentista o mês inteiro, pai. Eu marquei médico e eu não consegui ir. Eu queria voltar a fazer ginástica, entrar na academia e eu não consigo. Nem dar volta no calçadão, pai. Andar pela lagoa, eu não posso mais. Teatro, cinema, nem pensar. Eu tô atrapalhando a tua vida, né? Tá. Tá mesmo. Muito. Se você não quer fazer o tratamento por você, então faça por mim. Já que você disse que me ama tanto. Eu não quero você doente perto de mim, pai. Eu quero você bom, com saúde, trabalhando, pai. Só assim a gente vai conseguir ser feliz. Eu já falei pra você que pra mim é muito mais cômodo ir pra casa do meu avô. Onde tem todo o conforto, mesmo tendo que conviver com a minha mãe. E também ir lá, a casa é tão grande que podia passar a mesa sem ninguém ter que olhar pra cara dela. Só que eu escolhi ficar com você. Só que do jeito que tá, não dá mais. Fim da linha, pai. Você pode ficar em casa ou... Ou sai, vai dar uma volta. Eu não vou ficar mais telefonando o tempo inteiro. Correndo atrás de você. Nada. Agora eu vou cuidar de mim. E você vai cuidar de você. Tá bom assim? Se você quiser passar lá na Ana, pra tomar um café, comer alguma coisa comigo lá na lanchonete, dar um passeio, se distrair, passa. Passa lá.